Olá pessoal, tudo bem com vocês? Finalzinho de noite e eu venho com as últimas atualizações sobre a Tristurca da Matt Ozdemir. Trago para vocês novos vídeos da Tristurca que está se divertindo a beça na comemoração de aniversário de sua amiga hoje. E eu vou trazer então para vocês alguns vídeos que mostram que esse aniversário está super mega divertido e como eu falei, The Matt Ozdemir está bem envolvida e se descontraindo bastante nesse evento. E eu trago para vocês então novos vídeos. Já tinha passado para vocês um pouquinho do evento mais cedo e trago para vocês mais momentos marcantes dessa festa. Mas antes, não esqueça de deixar aquele seu like especial nesse vídeo. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Bora não perder mais tempo e assistir comigo então novas imagens da Tristurca comemorando o aniversário de sua amiga hoje. Dá uma olhada! Tchau! 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 Então é isso pessoal, um videozinho rapidinho aqui para vocês nesse final de noite mostrando a Tristurca Demetrius Demir se divertindo um pouquinho. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui!